Se você assistiu o filme do Avatar, se você gosta desse Avatar, esse azul, não aquele que tem a flecha na cabeça e quer aprender a fazer uma animação, quer fazer o desenho dele, agora é a hora meu querido porque eu, Razorado, vou ensinar você a como fazer uma animação do Avatar usando somente o seu celular, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo que eu vou te mostrar tudinho, agora você vai aprender de vez mesmo Bom, vamos lá, o aplicativo que eu uso, sem enrolação nenhuma, é o FIPA Clip, esse que eu vou estar deixando aqui na tela, tá bom? Meu nome é Razorado, eu trabalho com animações e vocês se tiram falta de mim devido a não ter postado vídeo esse tempo pode ficar tranquilo que eu já voltei fervendo aqui e estou disposto a ensinar vocês, tá? Pra vocês baixarem o aplicativo FIPA Clip, o que vai acontecer? Eles vão entrar nessa tela aqui, obviamente não vai ter essas animações aqui que eu já fiz mas vai ter esse botão vermelho aqui embaixo, que é o de mais pra você criar um projeto, tá? Você vai clicar aqui no mais e dá um nome pra sua animação, né? É óbvio que eu vou colocar Avatar, eu vou colocar Avatar 2, porque tem um filme aí dele que vai sair, né? Então é o novo Avatar, assisti o 1, já gostei pra caramba, sou muito fã Agora aqui nessa tela, vocês vão ver que tem formar, escolha o tamanho da tela e o número de quadros por segundo que no caso é o FPS FPS, cara, eu aconselho você a deixar 9, tá? Deixa 9 aí que depois a gente pode alterar, mas 9 é o ideal E aperta em criar projeto, o fundo não precisa mudar, tá? Ao criar o projeto, a tela vai ficar assim, ó, branca Se você passar o dedo na tela, você vai ver que já dá pra começar a fazer a arte, tá bom? Mas aí eu vou mostrar pra vocês que qual é o procedimento, tá? São passos simples que você vai terminar essa animação, vai ficar show de bola, vamos lá então Eu vou mudar a cor desse lápis pra vermelho, tá bom? O Avatar é azul, mas eu vou mudar vermelho porque eu vou fazer o esboço, tá? A primeira etapa é o esboço Bom, eu sei que aquele Avatar ele é enorme e cabeçudo Então, vou fazer o esboço aqui da cabeça dele, tá? Mais ou menos assim, ó O esboço geralmente faz uma cruz assim no meio Aquele Avatar é pescoçudo também, né? Então você pega e faz aqui Faz o ombro dele Acho que vai ficar mais ou menos assim, entendeu? Tô imaginando aqui como é que vai ficar Beleza? Esse aqui é o meu esboço, cara Com isso aqui eu já consigo fazer uma animação melhor Beleza, galera Você criou a primeira parte do esboço Agora você vai detalhar um pouco melhor esse esboço O que você vai fazer? Você vai criar um novo quadro, né? Adicionar um novo quadro nesse mais aqui embaixo Lembrando, ó Que tem que estar ativada a cebola Que é esse aqui, ó Você clica nos três pontinhos aqui no canto E aqui, ó Cebola Facinho, cara E você vai ver que vai aparecer o fundo da imagem aqui Meio transparente Da primeira imagem que você desenhou, beleza? Eu vou deixar a ponta do lápis verde mais escura um pouco E agora eu vou começar a detalhar aqui, ó Os lugares de onde vai ficar a animação Eu vou fazer o cabelo do avatar mais ou menos aqui, assim Sei que o avatar é... Tem um cabelão, né? Deixa eu fazer com o rosto dele vir aqui, assim Agora você vai tentando localizar onde vai ficar os olhos Ouvidos Boca, nariz, entendeu? Você vai localizando Mais ou menos na onde que vai ficar É mais ou menos assim, tá? A ferramenta laço, que é essa que eu selecionei aqui É bom pra você ir arrastando O seu modelo pros lugares que você achar mais interessante, entendeu? A gente terminou aqui o nosso segundo esboço, ó Que tá mais igual Tá mais verdadeiro que o primeiro O que você vai fazer? Você vai lá e exclui o primeiro esboço Que você não vai usar mais ele E agora aqui, ó, no segundo Já tem mais um certo grau, né? Mais igual ao avatar, entendeu? O que você vai fazer na animação? Na verdade, você apaga essa trança aqui Eu não sei porque que eu fiz ela Mas eu vou querer colocar um efeito bem da hora aqui Então eu não preciso desenhar ela no esboço agora Então você apaga essa trança aqui Deixa só o cabelo Agora a gente vai fazer a parte final do desenho Lapidada Mas pra isso eu vou criar uma segunda camada, entendeu? Ou melhor, não precisa de camada, não Posso simplesmente criar aqui Um próximo desenho Clico no mais aqui Vou mudar o lápis pra preto agora Pra cinza, né? Quase preto Beleza? E o tamanho do lápis você diminui sempre, tá? Deixa eu ver se 3 3 já tá interessante Agora o que você vai fazer? Você vai finalizar agora aqui o seu desenho, entendeu? Demarcando os lugares que você fez no esboço, tá? A gente já tem uma imagem estática aqui Bem interessante Se você excluir o primeiro desenho Que é esse aqui, ó Verde Você vai ver que vai sobrar só que é o desenho do avatar Ó, como ficou legal o nosso avatar, entendeu? Ficou bem... Até que ficou... Opa, apaguei demais aqui Até que ficou legal o nosso avatar, né? Ficou bem interessante Então galera, antes da gente dar o próximo passo agora Pra continuar e fazer isso aqui virar uma animação que se move Eu gostaria de falar pra você, cara Deixar o seu like aí Porque se você gosta de animação Ao deixar o seu like, o YouTube vai te recomendar mais conteúdos legais como esse, tá bom? Então se você quer ganhar mais conteúdo Você curte essa vibe de animação Quer animar, aprender novas técnicas Ver novos desenhos Deixa o seu like aí, tá bom? Se inscreve no canal E atina o sininho também se você não ativou Bom, meus pequenos gafanhotos, né? A gente já fez aqui os primeiros traços O esboço e o traço, né? Já tá um desenho estático E agora a gente vai partir pra parte de coloração Vamos colorir aqui, né? Não sou o melhor do mundo, mas vou dar o meu melhor, tá bom? Só que antes disso, eu quero parabenizar vocês inscritos Por estar acompanhando aqui o canal Por vocês serem fiéis, curtir, comentar Tem gente que tá até compartilhando o status, né? Do at E é até muito legal isso, cara Vou parabenizar vocês, não só com a palavra Mas também vou deixar um salve especial aqui Principalmente pra esses pessoal aqui Que sempre tá comentando, ó O SK Marco aqui, ó Falou o melhor vídeo Nossa, cara, esse aqui me deixa muito bom, tá? Com a melhor explicação de todas Me deixa muito bem, de verdade, tá? John Carl também Ele falou aqui Que é um vídeo sobre camadas Eu vou fazer, tá bom? Ele falou, é Faz um camberra, cara Me explica, cara O que é camberra, tá bom? Que eu quero saber Eu acho que é gama e gama errada Não sei, mano King Cat Salve pra você, meu querido Camo Games, tá bom? Eu que agradeço por tudo Um salve aí Gabriel Um salve pra você também, tá bom? Ainda bem que você voltou a animar E o Marcos FF aí, tá bom? Eu conto muito com você E você pode contar comigo Pra muitas animações, tá? Um abraço pra vocês E pra todo mundo que tá comentando no canal Que a cada vídeo Eu vou tá tentando deixar mais salves aqui, tá? Mas vamos voltar pro vídeo aqui Sem enrolação Pra gente dar continuidade, tá? Um abraço aí Bom, galera A primeira coisa que eu vou fazer É selecionar aqui na paleta de cores Tentar achar um azul Que se encaixa melhor ao avatar Aí a gente já começa a usar o balte de tinta, tá? Pra quem não conhece a ferramenta É igual no Paint É um baldinho Onde você clicar Ele vai pintar inteiro o desenho, ó Eu cliquei no ombro aqui no pescoço Só tá pintando inteiro Na verdade Eu vou mudar esse azul aqui, entendeu? Porque eu acho que esse azul aqui Fica mais igual, entendeu? Agora aqui na paleta de cores Eu vou pegar um cinza meio escuro Quase preto Pra começar a fazer as partes escuras dele, né? Lembrando, galera Que você tem que fechar todos os cantinhos Pra que a pintura não entre lá dentro, entendeu? Aí, ó Vamos pintar aqui o cabelo Tô pensando em deixar aqui meio marrom Eu não sei se tá marrom, né? Que eu sou meio do autônomo Mas essa partinha aqui do cabelo Que é tipo um lacinho, entendeu? Agora ele tem os olhos A sobrancelha, o focinho aí Que eu vou ter que achar cores pra cada um deles, entendeu? Então é assim, galera Eu colori basicamente a parte 1 São várias partes A parte 1 que eu declaro É você pegar a base O olho meio verde, né? Eu vou fazer esse avatar com o olho bem verde Aí você vai buscando a cor pra boca Pra sobrancelha E faz tudo, tá? Bom, galera Aqui eu já fiz a primeira parte Que é a base Olha, estamos com a base completa Agora depois que você faz a base Você vem para os detalhes, né? O que que é os detalhes? É tipo colocar brilho e sombra, entendeu? E outras tonalidades de cores, né? Ó, vou tirar esse brilho aqui do cabelo, entendeu? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pensar em colocar um branco aqui no cabelo Pra dar um brilho a mais, entendeu? Um cinza claro Pra dar um brilho a mais no cabelo, ó Vocês fazem isso nos seus desenhos Vocês vão ver a diferença que faz, tá bom? Vão testando os traços Não precisa fazer do jeito que eu tô fazendo, tá bom? Mas ó, só de colocar esse brilho aqui Já vai dar uma diferença enorme na sua arte, tá? Vou fazer aqui no cabelo dele, aqui no canto Aqui embaixo também, ó Aqui na crina de cavalo, aqui pra baixo O olho aqui também Um brilhinho Olha como já mudou, já, entendeu? Você pegar esse lápis aqui, ó E mudar a ponta Dá pra aumentar, ó Você vai testando Aumentar a ponta Esse tamanho da ponta aqui E abaixar a opacidade dele No 33 Aí você vem aqui, entendeu? Colocando essa tonalidade de azul aqui, ó No desenho inteiro, ó Coloquei no pescoço, entendeu? Tá passando essas manchas aqui, ó Parece um tigre, entendeu? Porque a cada arte que você for ver na pintura Você vai ver que não é uma cor só Então faça esses detalhes que ajuda muito, tá? Eu vou acelerar o vídeo aqui E vou detalhar essa imagem Vou colocar o azul Vou clarear E também vou colocar pintinhas brancas nele Dá uma olhada só Pra você ver como que vai ficar Prontinho, meu parceiro Se você dá uma olhada aqui no desenho, ó Já tá com pintinhas brancas Tá com várias tonalidades de azul Já tá mais igual o avatar Agora vem a etapa final De colorir Que eu acho que todo animador conhece, cara Se você não conhece É preciso conhecer Que é o famoso sombreamento e brilho Entendeu? Isso aqui é a etapa final De qualquer pintura, cara Ó, eu tô fazendo sombrinhas aqui no olho Na parte de baixo, entendeu? Eu peguei aquela caneta ali, ó E diminui a opacidade dela Simplesmente fiz isso Aí ele fica meio transparente E com isso você vai fazer o seguinte Você vai passando em todo lugar Que você acha Aqui na testa, por exemplo Uma sombrinha Todo lugar que você acha Que vai pegar sombra Você passa, tá bom? Vou mudar pra essa caneta aqui, ó Que ela é maior Vou diminuir aqui a opacidade pra 10 Vou testar aqui pra vocês verem Olha pra você ver no pescoço Olha a sombrinha que vai dando Isso aqui tudo é detalhe de arte Então eu vou terminar aqui Fazer a sombrinha e o brilho No desenho inteiro Tô fazendo aqui no peitoral dele Tá bom? Faz aí onde você vai achar Que vai pegar sombra, tá? Vou acelerar o vídeo aqui Bom, galera Agora que a gente já fez A parte de colorir Eu vou fazer o seguinte pra vocês Eu vou criar um cenário Pra não ficar branco aqui atrás, entendeu? Mas é um cenário bem simplesinho Então, o que você faz Pra criar um cenário sem mais? Você cria uma nova camada aqui Nas camadas Camada 2 Aí você deixa ela embaixo, né? Que é o ideal Puxa ela pra baixo Igual eu fiz aqui Vai fazer o seguinte, ó Você vai ocultar aqui nesse olhinho A camada 1 Pra ficar Não aparecendo o desenho Por enquanto Aí tu vem aqui no lápis E começa a fazer a sua arte Eu vou aumentar aqui a opacidade pra 100 E vou fazer umas montanhas Aqui atrás, né? Um negócio assim Só pra ter uma profundidade na imagem Não vou caprichar muito, tá? Vou até acelerar pra vocês aqui Mas o que eu vou fazer basicamente É colocar umas... Ah, deixa eu ver Colocar uma montanha meio verde Umas arvrinhas aqui E um céu, tá bom? Então, galera Basicamente o cenário ficou assim, entendeu? Tá um pouco piscando o cenário ali atrás, né? Acho que é um problema no FIPA Clip Não sei Aí, galera O que a gente vai fazer agora, ó Tá vendo que tá um quadro só aqui embaixo? Então você vem aqui em clonar quadro Você segura aquele mais ali, né? Vem clonar quadro E clona uns... Oito quadros Ah, sete eu acho É, acho que sete já tá bom Aí o que a gente vai fazer? A gente oculta a camada do cenário Que a gente fez ali, né? O cenário feinho nosso E vem aqui na caneta principal Que a gente usa O que é a primeira? E vamos fazer aqui nesse desenho O seguinte Vamos fazer uma trança nele Porque o avatar ele tem uma trança, né? A gente vai fazer gomo por gomo Dessa trança assim Imaginando que ela tá no ar ventando, sabe? Lembre-se de fazer como se fosse um rabo de um escorpião Assim, tá? Gomo por gomo Imaginando bem E lembrando que tem gomo maior que o outro Tá? Então, galera Vai ficar basicamente assim, ó Entendeu? O nosso desenho Aí você vai fazer o seguinte Você vai vir no próximo desenho Que é o desenho 2 É... Com a cebola ativada Não esquece Pra aparecer a sombrinha ali, né? Do último desenho Aí tu vai fazer a trança Só que em outro movimento, entendeu? Como se ela estivesse movimentando mesmo Vai fazer isso nos 7 desenhos Com calma Com paciência, tá bom? E eu vou acelerar o vídeo aqui pra vocês Mas basicamente Se vocês olharem Aí vocês vão ver A única coisa que eu tô fazendo é isso É o movimento, tá? Então dá uma olhadinha aí Pra vocês verem como vai ficar show Depois, galera Que eu terminei os outros desenhos Não tem segredo, né? Eu vim simplesmente no balde de tinta E eu vim colorindo desenho por desenho Eu peguei aqui Essa mesma cor do cabelo aqui Nesse cinza E vim colorindo os gomos, né? Opa, aqui escapou, ó Pra ficar todos os desenhos coloridos Entendeu? É só fazer isso, galera Bom, galera Agora já era Terminou a animação, tá? Eu vou mostrar agora Vocês estão prestes a ver o resultado final Não ficou 100% Eu também achei que Eu não caprichei nessa aqui Mas eu fiz o meu melhor, tá bom? No dado momento que eu tinha Então Eu vou mostrar agora o resultado pra vocês Só que antes de vocês verem esse resultado Eu gostaria de pedir de coração Pra você que assistiu o vídeo até aqui Deixa sua força pro canal, tá? Deixa o seu like Sua inscrição Se você não é inscrito no botãozinho vermelho Apoie o canal aí de verdade Pra você tá recebendo mais vídeos Mais dicas de animação Porque você fazendo isso é um benefício pra você também Entendeu? Você vai ganhar mais vídeos E o YouTube vai começar a mandar mais vídeos pra você Entendeu? Porque eu vou tá postando muito vídeo agora, tá bom? Então é... Deixa o seu like aí Só tô dando uma arrumadinha aqui no olho Ó, ficou transparente, tá? No desenho Mas é... Eu vou mostrar o resultado pra vocês aqui Só antes eu peço a sua força, tá? Deixa aqui o seu like, tá bom? Fortalece o vídeo aí E vamos ver o resultado aqui, beleza? 1, 2, 1 Ficou basicamente assim, galera Bom, galera Sobre essa animação Realmente eu não gostei muito do resultado Porque o cabelo parece que tá vivo Dando o bote Não parece que tá ventando, tá? Preciso melhorar Mas se você gostou, tá bom? Outra coisa que eu peço Além do like Pra você deixar a sua ideia aí Se você tem algum comentário Alguma crítica que seja construtiva Deixa aí embaixo que eu vou ler todos, tá bom? Espero que tenham gostado Um abraço E... Falou Até o próximo vídeo